Onde eu liso da escola? Mais uma bola lá, Carol. Ok, vai pro Movinho. E aí quer dizer que é verdade? Não, pode nem ir no... Não vai, não vai, não vai! É difícil! Não vai, não vai, não vai, não vai! Pega o meu! É legal! Ele vai pegar a roupa aqui? A bola é tão alta! É legal? É legal? É legal? É legal? É legal! É legal! É legal! Eu adoro! Você tá com o chinelo! Pega uma batalha lavando, só vai te tirar a bola aqui ó. Olha a cabeça aqui ó, aqui ó. Aqui tá, oi. Aqui ó, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Eu tô mais alto do que você. Ai, oi, oi, oi. A gente vai lançar a bola. É uma churra, né? A paixão da água, meu. A paixão da água, bichão. Vai morrer, senhor. Não, não, Ana. A paixão da água. Vai derrubar a bola. Vai! Mas aí não vai, Ana, bora, não. Não, não é não. Que é isso? Ah, eu tô lendo esse grito. Vai lá, a fita aqui. Ah, vai lá, a fita aqui. Vai, vai lá, a fita aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Que legal. Que legal. Olha, é uma flor roxa. Olha, boa, Ana, Marilita. Olha a câmera. Eu achei uma flor roxa. É uma flor muito linda, olha. Ela é roxa. Então é você, a tua câmera. Obrigado. De nada.